O Pleno Internacional realiza o workshop para estudantes de ensino básico e município Baucal. O Pleno Internacional realiza o workshop para estudantes de ensino básico e município Baucal. O Pleno Internacional realiza o workshop para estudantes de ensino básico e município Baucal. O Pleno Internacional realiza o workshop para estudantes de ensino básico e município Baucal. O Pleno Internacional realiza o workshop para estudantes de ensino básico e município Baucal. O Pleno Internacional realiza o workshop para estudantes de ensino básico e município Baucal. O Pleno Internacional realiza o workshop para estudantes de ensino básico e município Baucal. O Pleno Internacional realiza o workshop para estudantes de ensino básico e município Baucal. O Pleno Internacional realiza o workshop para estudantes de ensino básico e município Baucal. O Pleno Internacional realiza o workshop para estudantes de ensino básico e município Baucal.